Ora muito bom dia pessoal há muito tempo que eu não faço aqui um vídeo que é o nosso amigo Nuno vamos ver se matamos um peixinho aqui o Ivo pronto isto promete hoje a malta já fala vou montar aqui o materialzinho como podem ver um chapelinho que pode vir em meio chovada está a tempo de chuva a ver se faço uma captura a ver se matem um peixinho para o pessoal ver vou começar a montar aqui o material até já o que é Nuno o que é Nuno? meus amigos não havia tempo de ver o homem atirar o animal deixa o animal ali dentro espera ai Nuno espera ai vamos lá 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 o que é isso o Nuno Nuno tem calma Nuno meus amigos estão a ver meus amigos só apanha quem vem a pesca espetáculo mostre lá o animal não siga a hora ah estava a ver que não 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 disse que ia tirar um peixinho olha lá olha lá olha lá diz lá se não ia tirar um peixinho estou aqui há 10 minutos e eles andam aí até já olha lá e aí Meus amigos, não sei se a imagem está boa, mas vejam o que a gente sofre na pesca. Achou? Amor! Amor aqui, à pesca? Amor! Não digas isso pois ninguém veio à pesca. Seis da manhã que a gente veio para aqui, amigos. E é o calor só arranja disto. Bem, ao menos dá para estar a comer, olha. Aproveita. Bem, está aqui uma cargazinha já há 10 minutos que não para. E eu só fui buscar a câmara para vocês verem este belo momento. Este belo momento de pesca. O que o pescador sofre. Hein? Ah, pois começam a dizer, epa, o pescador tem uma rica vida. Hein? Olha para isto, não sabem o que a gente sofre. Sempre a brincar. Bem, vou desligar isto que está um bocadinho também de trovoada. E não convê-te estar a muito tempo com a câmara na mão. Isto também é com mais canas. Se já estão ali enquestadas, não se pode estar agarrado às canas. Força! Bem, e uma vez se consigo... Passo isto, para ver se apanho mais um sarguido. Então, se deve ter que olhar. Tchau, tchau. Tchau. Bem, mais uma vez. Com o tempo de chuva, vamos aproveitar para irmos em uma hora, o mar ainda está bom. Mas vamos em uma hora que ela vem aí e estão a dar trovoada para logo. Pronto, ficou aqui mais um pequeno vídeo do Alcador, mais aqui o amigo Nuno. O Ivo também esteve aí de manhã, mas foi sem hora, antes do almoço, por isso é que não está no final do vídeo. Pronto, não se esqueçam de meter like, subscrever o canal, para mais umas pescarias, umas brincadeiras. Já deu para matar o vício. Um abraço a todos, não é? E pescar com chuva também é bom. Ah, mas o peixe, o peixe está molhado, não faz mal. O peixe não se molha. Não tenham medo de virar a pesca com chuva, vá. Bem, afinal ainda não acabou o vídeo, vai acabar agora. Para estarem a ver. Não há publicidade, mas o que é isso? Talhos, carne, mas não há isso. Não, não é isso. É publicidade, pronto, está bem. Depois dá um pouco de bifão. Agora aqui, estão a ver o lixo? Não fica nada lá em baixo no pescarno. Espera aí que ainda está aqui uma garrafinha. Esta também pode ir. Agora sim, eu vou acabar o vídeo. Porque os pescadores estão sem todos como devem ser. E iam todos meter o lixo no cachote. Eu até vou atrás dele, que é para ele não me enganar. É isso meus amigos, não pensa nada. Vamos ver, não pensa nada. Eu tenho muito tempo. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui no vídeo. Acredito. Eu vou ficar aqui. É isso que não está terminado. Mesa o like para o treino para o lado. Obrigado.